Olá, meus amigos e minhas amigas, meu nome é Silvia Vasconcelos, eu sou psicóloga clínica e hoje nós vamos conversar sobre o ciclo da dor. O que é esse tema, um tanto quanto inesperado e angustiante? Veja bem, o ciclo da dor é um efeito que você vai tendo meio catarse, né? Você vai primeiro sentindo uma sensação de mal-estar, uma apatia e aí ela vai tomando conta de determinadas situações da tua vida. Como assim? Primeiro você vai sentir essa apatia no trabalho, você vai se sentir cansado, você não vai ter aquele foco, aquela determinação para um trabalho bacana e aí você vai ficar um pouco desestimulado. Chegando em casa, você vai se sentir cansado também, só que aí você não vai ter vontade de fazer nada em casa. E esse nada em casa que eu digo é ficar na cama mesmo, de ficar lá deitado e não querer fazer nada, é nesse sentido que eu tô colocando. Aí quando chega a noite, o maridão tá todo, né, cheio de amor pra dar e você também não tem qualidade nenhuma, você não tá afim de ter uma interação. Quando você começa a perceber isso, tá afetando, acaba que um ciclo como um todo na sua vida, ela vai afetando na sua questão profissional, na sua questão pessoal, na sua questão com você mesma, na saúde, na qualidade de vida e aí que você precisa estar atento aos sinais. Porque assim, nós, seres humanos, nós denunciamos sinais todo o tempo. A gente que passa batido às vezes e entra na máquina de que tem produzir, produzir, produzir e não se olha, nem se percebe. Então se você percebeu algum desses sintomas que eu coloquei desse ciclo da dor, que vai no efeito catarse, né, que vai cada vez mais aumentando, até chegar numa situação insuportável, que é onde você realmente vai parar num médico, né, pra tentar resolver a sua situação, tome uma atitude antes, antes de chegar nessa situação ruim, né. Eu sei que hoje a sociedade, ela prega que você precisa trabalhar, que você precisa produzir, que você precisa ser bem astas aí pra mulherada, eu vou colocar aqui mulher maravilha, né, que você precisa estar bela, plena, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar das crianças. Então tudo na vida tem um limite. Observe o seu limite do seu corpo, observe o limite de você com você mesmo. Se você percebeu uma determinada apatia, olhe pra essa apatia com um diferencial, tente se observar. A observação, ela vai fazer toda a diferença pra você numa qualidade de vida. Afinal de contas, não somos máquina. Nós somos o quê? Seres humanos. E seres humanos precisam de quê? De cuidado, atenção, carinho, ok? Eu espero ter esclarecido um pouquinho sobre essa temática, né, com vocês, sobre o ciclo da dor, meu amigo e minha amiga. E se você aí do outro lado, né, quer contribuir com a gente, gostou do vídeo, sintam-se à vontade. Vocês podem entrar em contato pelo 3355-8006 ou pelo e-mail institutossilviavasconcelos arroba gmail.com. Nós temos as páginas, as redes sociais também no Instituto Silvia Vasconcelos, tanto no Instagram, no Twitter e também temos no Facebook. E aí curte lá, compartilha, comenta que é importante pra gente aqui do outro lado, saber que vocês estão gostando. E toda semana um videozinho, ó, novo pra você aí no YouTube, levando a informação pra vocês, ok? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.